E aí pessoal, esse Todo Mundo é DJ, tá super incrível, eu tô aqui em Baku, ao lado de um dos caras mais importantes da música, não só da música eletrônica, mas um dos DJs que mandam em tudo desde o final dos anos 80, Jesse Jardim. Você está aqui por muito tempo e você vê pessoas que estão fazendo música, o que você te impressiona mais no DJ hoje? Eu acho que mais do que qualquer coisa, eu acho que a passion, a criatividade e a seleção, eu acho que nós vivemos em um mundo com 100 milhões de músculos, e você gosta quando alguém faz algo um pouco mais um pouco, E aí você vê a gente, tipo assim, você pode te ensinar 10 músculos para 10 DJs, você pode te ensinar 10 músculos, é a triagem muito rápida, é uma triagem muito rápida, é uma triagem muito rápida, é muito rápida, é uma triagem muito rápida, que você pode fazer, mas 10 recordas, dando para 10 diferentes pessoas. Então você quer realmente buscar algo que vai ser criatividade. Se você tivesse que dizer para um novo DJ, qual seria o último consejo que você teria? A personalidade de um DJ que vem com a música. Você pode olhar para o DJ e você pode perceber que eu conheço sua personalidade, eu conheço sua personalidade, eu conheço sua personalidade, eu conheço sua personalidade. E quando você está playing com similar ás, você pode sentir a personalidade do DJ. Você pode entender a música que você gosta primeiro. Entendem a música que eles gostam. E figure out como você pode incorporar os dois juntos, que você possa poder fazer elas e você também. Eu sei, mas é perfeito. Eu, o que é? É perfeito. É perfeito. É perfeito. Você já está na televisão e as pessoas conhecem você da televisão. E agora os DJs já conhecem. Você conhece esse bruxo de celebridade que todos gostam de ser, como Slab ou Popstar. O que você gostaria de dizer para aqueles que gostam de ser, que gostam de ser, como um celebrity, antes de ser um grupo de DJ? Você sabe o que é? E eu digo, Eu não me importo quem quiser ser um DJ. As longas você toma o DJ. Não desrespecate o DJ. Eu vejo como, Eu não posso mostrar para vocês, eu não posso dar uma expectativa para a existed de Barcelona e dizer eu vou jogar para os produtos de uma empresa. E eu não tenho que jogar para o jogo, e eu não tenho que jogar para uma tarea em torno. Eu não vou ficar fazendo coisas que fossem aos outros. Eu não vou ser mad para ninguém do mundo que está dizendo que eles queriam ser um DJ. Não para Paris Hilton ou alguém que fossem de que seja a DJ. Você vai ter meu respeito se eu olhar para cinco ou seis anos e você está realmente focada no seu prédio. Você está praticando mixe-se, se você está tentando tocar tunes e ser famosa, eu não vou for it. Se isso é o que você realmente quer fazer... E como você gostou do nosso sonata? Uma coisa que nós falamos sobre, é que você gostou do set, você gostou do set, você gostou do creativity, mas você realmente conspira quando você vê algo que é wow, algo que faz todos os judges stand up. E a set, a forma como ela foi, ela foi feita. Então, eu acho que... Eu acho que... É incrível. É incrível. É incrível. Se você quiser fazer o que você procura, o que você acha que é o melhor que você pode fazer? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que Rudraouve até giresikat Holdaa para principal pela primeira etapa. Seja pawopa até lá attending. Hoy謝 ao mínimo. Você pode fazer por algum momento e verão... Eu acho que um monte de coisas que você vai ficar pensando que ten usados наконец ou caucuses ou para o bar, quando posso enviar você para o bairro e como posso chegar a você para sair do bairro. Para mim, é uma jornada que você tem que pensar sobre. As pessoas no Brasil amam você. Eles gostam de vir. Então, dê uma palavra para eles. Oh, man. Eu só encontrei ontem ontem que eu estou aqui. Sim? Sim, eu estou aqui. Sim, eu estou aqui com o futebol. Comprosso. Sim. Eu estou muito animada. Quantos de meus amigos estão aqui. Eu estou absolutamente amando com a música e a cultura. Eu estou tentando trabalhar para que eu possa estar há um pouco de dias e soar com as muita música que eu posso. Eu quero que eu possa vir e fazer meu trabalho, mas eu estou tentando soar com a música então. Sim, eu posso imaginar, porque você deve ter sido influenciado por algum lugar. Sim. Sim, sim. E os DJs, uma coisa, não vou tentar me serem biased, mas os DJs da América do Sul têm algo que você pode ouvir. Muito obrigada. See you in Brazil! Valeu galera!